O programa hoje é, com respeito às meninas, hoje é muito trabalho. Primeiro é cortar as uvas, depois ir para exalar, para o contentor, para esmagar com a esmagadeira e seja um ou uma esmagadora. E depois tirar o vinho para a cuba, para ferver durante não sei quantos dias, meses, dois ou três meses, para ver se é bom ou não. Bom apetite, obrigado. É apanhá-lo e esmagá-lo e deixá-lo estar em três dias, uma dona, depois, três dias, é o dia da vinda e depois é mais dois dias, três dias. Depois tira-se, bota-se dentro da cubazinha, deixa-se estar aí uns quatro meses, cinco, na cuba. E depois bota-se para os garrafões e vasalha-se e bota-se para os garrafões e desistar e depois, quando for preciso, inserta-se para se ver se ele está bom ou não. A jurpiga, as uvas são pisadas, é aproveitado o líquido logo na altura e mistura-se uma porcentagem de água ardente para o vinho não ferver, para ficar doce e depois é esperar que aquilo apure e está pronto ao vinho. Esperar quanto tempo? O que você está a aprender hoje? Eu aprender como é aprender a escrever, a enviar um e-mail. Como é que eu fiz hoje? Aprender a trabalhar com e-mail, enviar e-mail, receber e-mail e enviar e-mail. Muito bom. Estou aqui a pesquisar. Estou aqui a pesquisar. A pesquisar no Facebook. A pesquisar o quê? O que lhe apetece? Estou aqui com as fotografias dos meus netos e durante a miga. Olha, estou aqui engenhocando uma cor para a nossa caixinha das surpresas. com a ajuda da Gina opa Gina é aqui deste lado só que a Sinta está a sair o material um pazzarinho uma florzinha no bico está a bordar é isso? tudo em penhora ela ainda não despegaram nós aqui trabalhamos mais eu estou a ver isso vocês agora a linha a linha a linha igual a linha a linha a linha a linha